Olá abençoados, bora conhecer o bairro Parque d'Ávila. Vamos começando por essa rua que está aí na sua tela, mas se você não for inscrito, aproveita para se inscrever, deixar aquele super like, comentar e compartilhar. Bora lá para mais um vídeo. Conhecendo os bairros de Peru aqui na rua Tenente Montoliva, pertinho do UPA e ali pertinho do hospital que está sendo construído e nunca acaba. Então vamos seguir essa rua aqui. Não vou seguir ela totalmente reta, vocês vão conhecendo um pouquinho aqui do Parque d'Ávila, porque o bairro é um pouco grande. Tem mais ou menos umas 16 ou umas 20 ruas. Bora lá comigo. Ó gente, aqui é o hospital. Está só a carcaça, não está terminada ainda, mas diz que vai terminar, não sei quando. Vamos seguindo essa rua do Parque d'Ávila. Ele tinha pessoas querendo conhecer esse bairro, então chegou a sua hora. E lembrando gente que eu não conheço totalmente esse bairro. Estou conhecendo hoje juntamente com vocês. Então vai ter nome de rua que eu vou conseguir falar, porque tem placa e outras não, tá? Então se você que mora aqui, conhece a rua, sabe um pouquinho do bairro, comenta aqui embaixo, tá? Eu apenas estou vindo mostrar como que é o bairro, tá? Então sobre ruas, eu não vou saber totalmente o nome. Antigamente falava Rua 1, 2, 3, porém agora tem nome a rua. Fica olhando os naipe das casas aqui, ó. São bonitas. São bonitas. É um bairro pertinho do centro. Perto do bairro Nova Peruíbe também. Olha a casa rosa linda, rosa e azul, gente. Olha aqui. Lá para o final dessa rua só tem uns matagalzinhos ali, então eu não vou até lá. Botei terreno. Olha essa casa. Agora a gente vai virar essa rua aqui. Estou de carro hoje, gente. Aqui, gente, nesse bairro tem uma quadra. Vou estar mostrando a quadra para vocês aqui, ó. Quem quiser vir morar para cá dá para agradecer os seus filhos. Tem pessoas praticando esporte, ó. Aqui no fundo é o parque bom onde joga bola, gente. Acho que quem mora em São Paulo e já veio aqui conhece. Em outros estados também. Gente, essa avenida aqui, ó. Essa ciclovia é a Grimaldi, tá? Para lá já é Jardim Brasil. Ó, virando aqui, ó. Essa rua aqui. Augusto. Vamos virar. Deixa o pessoal passar na ciclovia. Augusto Lima, essa rua, gente, ó. É a rua do parque bom. O parque bom é isso aqui, ó. Esse negócio com essa grade toda. É onde o pessoal se reúne para jogar bola. Vai devagar, gente. Só para me mostrar aqui, ó. O parque bom é o desenho. Pode ir. A gente vai ficar virando as ruas aqui para vocês conhecerem. Lembrando que eu não sei todos os nomes das ruas, não. Só sei, gente. Eu sou sincera. Quando aparece a placa, tá? Aí eu vou falando. Quem conhecer a rua por onde eu passei, vai falando aí embaixo. Olha aí, menina. Vira para cá, mano. Olha que casa bonitinha com essa plantinha. Ó. Ó. Tá virando. Vira pra cá, gente. Tem bastante casa venda, pelo que eu tô vendo as plaquinhas. Tem terreno também. Tô esperando. O ruim é que não tem plaquinha. Algumas ruas. Pra mim tá falando o nome pra vocês, gente. Deixa eu ver. Lua... Motogil. Que nome esquisito. Dificilmente tem rua com plaquinha. Às vezes tem na avenida principal. Olha que casa linda, cara. Haha. A corzinha dela. Só vou fazer um tour pequenininho, gente. Próximos vídeos, eu vou gravando exemplo assim. Jardim Brasil, rua 1. Gravo só a rua 1. Aí depois. Próximo Brasil, rua 2. Fica até melhor pra vocês conhecerem detalhe, detalhe o bairro. Se pá, vou até de bicicleta. Que aí é bem melhor. Monte Gil, cura, guti, urugati, sei lá, gente. Os nomes esquisitos. Ou eu que não sei pronunciar. Se ler uma coisa, você pronuncia a outra, né? Aqui é a ciclovia ainda. Grimaldi. O Grimaldi. Ali é a lojinha do Puma, gente. Vamos virar. Ali pra frente tem a lojinha do Puma. Tem umas casinhas aqui, ó. Aqui é o Puma, a lojinha. Vamos virar a lojinha do Puma. Ali tem a escola. Calil. E Carmen Miranda. Luiz de Paula, essa rua aqui que a gente tá passando. É a rua que é por trás do hospital. Ó, o hospital ali na frente. Ó, o hospital. A lotação de vã passa por aqui. Vamos seguindo ela. Agora a gente vai lá mais pro fundo, tá? Já mostramos muito o comecinho pra vocês, ó. Tô dando um passeio de carro. Espero que vocês gostem. Conhecendo um pouquinho do bairro, o Parque W. Não dá pra mim tá falando todas as ruas, porque eu não conheço. Vou ser sincera com vocês. Eu moro no Caraguava. Eu não saio muito. Tô saindo agora. Essa aqui é a rua Darcy Lacerda, porque eu acabei de ler ali na Praquinha. Aí quando aparece, dá, porque eu vou falar com vocês. Quando não aparece, eu não sei, gente. Eu não sei, porque assim, eu não sou muito de sair de casa. Eu só tô saindo agora. Pra mostrar pra vocês. E juntamente com vocês, eu tô conhecendo um bairro. Então, se eu ficar surpresa com alguma coisa, é normal. Ó, vamos sair lá na quadra. A quadra ali na frente. Agora a gente vai lá pro fundo. Fundão. A quadra aqui. Tá bonita, ó. Pera aí, amor. Praça Tenente Coronel José. Inácio Monte Olívio Afili. Meu Deus! Nome enorme. Era um PM. Tá bonitinho. Só tem que cortar um pouco os matos. A gente já passou por aqui, ó. Só que agora a gente vai pelo fundão. Então, não tem problema. Vamos que vocês revejam tudo de novo. Não tem problema. Não tem problema. Tá na casa azul ali. Tem uma casa azul ali, gente. Chique. É que eu gosto de azul. Minha cor favorita é azul. Então, gente. Esse vídeo é pra quem realmente quer conhecer o bairro. Se você não quer conhecer, não quer saber muito, é só não assistir e não me falar coisa nada a ver, tá? Ó. Olha essa casa, o naipe. Que linda, gente. Enorme. E aqui tem um monte de casinha, ó. Tipo kitinete, ó. Uma do lado da outra. Olha essa aqui, que linda. Tem até uma bancadinha ali em cima. Agora a gente vai virar pra cá. Aqui ainda tem calçamento. Tem umas duas que não tem. É terra ainda. Vamos virar outras ruas. Mas nós já veio por aqui. Essa é a rua do Upa ainda, gente. Ali é o finalzão, ó. Ali já é terra. Ó. Rua de terra daqui pra frente. Na última. Tem as casas bonitas aqui pro final, ó. Nossa, pra cá do terreno ali. Que enche de água. É, com certeza que enche de água. É, viu? Ó. Tem rio aí, né, amor? Tem. Rio preto. Rio preto. Nossa, mas pra cá é esquisito demais. Essa é a rua mais isolada. É, aqui tem os terrenos, gente. Mais esquisito pra cá pro fundão. Mais de morar pra cá. Pra cá tem um rio que passa, que enche. Aqui ainda é toda areia. E aqui enche, gente, também essa rua. Só vocês falam o que eu sei. O que eu não sei, eu não vou ficar falando. Mas passou quase todas, né, amor? É, quase todas. Quase. Vamos parar aqui, tem uma valetinha, ó. Tá ruim mesmo. Eita. Ó, aqui é a rua da casa da minha professorinha, professora Rosângela. Um beijão pra você, professora. Casinha dela. Saímos na mesma rua da casa chique e azulzinha. Vamos lá pro final, pra lá? Vai, que dá pra cima. Pra lá já. Andamos bastante pelos bairros. Preciso dar uma olhadinha. Vai que, ó, vocês que tem casa pra cá. Aproveita pra dar uma olhadinha nessas casas. Ó lá, viu? Aqui é assim. Você sai numa esquina e já tá na outra. Aqui tá na mesma. Ah, eu só não estou falando o nome da rua, porque eu realmente não sei o nome da rua, gente. Se eu soubesse, eu estaria falando pra vocês. Porém, não tem plaquinha, às vezes tem, aí eu falo, tá bom? Não é? E é porque eu não sei mesmo. Eu só tô fazendo isso porque vocês estão me pedindo, tá? Não tem problema nenhum. Eu venho aqui. Só não sei todos os nomes da rua, porque eu não conheço todos os bairros. Eu não saio muito de casa. Tô saindo agora, juntamente com vocês. Conhecendo com vocês também. Tem bairro que eu nunca fui, nem sei que existe em Peruíbe. Aí eu vou vindo gravando com vocês. Quem sabe mais um pouquinho assim. Olha as telhas, viu? Tá jogando. É meu namorado que sabe um pouco do bairro. Aí ele vai me falando. Ah, gente, eu sou muito curiosa. Eu fico olhando pros lixos porque Jogo umas coisas legais e eu gosto de pegar, sabe? É telha que eu levo pro meu galileiro. É garrafa pra fazer artesanato. Nós não fomos pra lá ainda, né amor? Nós estamos na mesma rua. Mas ali já tá. Ah, ali já é outro bairro. Ah, é disfarça. Olha isso aqui, que bonito. Isso aqui é o quê? Deixa eu ver. Ah, é caçunas também. É caçunas. Olha gente, já passamos em quase todas as ruas aqui. Ficou faltando uma ou outra. Só que o vídeo vai ficar muito longo. E como eu não tenho muita bateria, não. memória, aí eu já vou indo ali pra frente, mostrar mais um pouquinho e vou finalizando, tá? Aí tem umas ruas que já saem no Jardim Brasil, já saem na Nova Impero Ibe, aí já acaba o meu bairro. Olha essa igreja aqui, ó. Quadrangular. Parque Dávila. Ah, já ouvi falar dessa igreja. Vou conhecendo juntamente com vocês. É que eu vejo no Facebook os nomes. Ah, eu falo, eu já vi essa rua, eu já sei onde que é isso. Mas tem vezes que eu nem lembro. Lá pra baixo já é Jardim Brasil, gente. Lá pra baixo. Passando aqui. Ó, e o ruim que não tem plaquinha, ó. Por isso que eu não sei o nome pra vocês. Ali na frente ainda é a Avenida Grimaldio, a ciclovia. Já lá pra trás já é Jardim Brasil. Ainda não gravei o Jardim Brasil pra vocês. Mas irei gravar, tá? Voltamos lá pra que rua, gente? A rua do Puma. Onde tem as escolas ali. Porém, o turmão e o calil ali. Sim. Essa não é em trama aí. Deixa o pessoal passar a vida. Aí eu vou entrando nessa rua e vou finalizando com vocês, tá? Continua aqui para que dá. Como que é? Alberto Fortuna, a rua. Fortuna? Por que fortuna? Hum, as casas devem ser uma fortuna pra cá mesmo. Tô de carro, tô de carona, gastando a gozuluna do mozão. Um dólar não paga nada. Mas é muito legal estar gravando. Já passei mal nervoso porque não sai do meu jeito. Aí eu fico brava, não quero mais gravar. Não sei o quê, não sei o quê. Tem que ser tudo do meu jeito. Mas nem tudo é do meu jeito. Não pode ser do meu jeito. Aí tem que acalmar. Aí cai o guimbau, cai não sei o quê. Passa num buraco, passa ali. Faz errado. E é isso. E no final dá tudo certo. Ó. Mais uma ruazinha aqui. É, plasticamente entramos quase todas as ruas. Se faltou, foi uma 5 por aí. Só que como a gasolina tá muito cara, não vou ficar andando muitas voltas aqui não. Mas deu pra vocês conhecerem um pouquinho do bairro, não deu, gente? Espero que sim. Esse é o Parque W, ó. Vamos sair de novo ali no UPA, no UAMI. E aquela avenida ali é Terezinha Calil, tá, gente? Faz parte do Parque W também, aquela ali da frente. Aí eu vou ficando por aqui, gente. Até o próximo vídeo. Fica aí com a estrutura do hospital, que eu não sei quando vai ser inaugurada. Com o UPA. A UPA tem policinha. Tem o AMI ali pra frente. Ó, aqui, essa avenida aqui é Terezinha Calil. Hum, essa. Aqui é o AMI, o UPA, ó. De Peruíbe. Pertinho, viu, do parquinho. O Dávile ali do bairro, gente. Vocês antes me perguntaram se é próximo disso, daquilo é. Legal, tem uma tenda de oração ali. Isso mesmo. Tem que orar, tá, não precisando de oração nesse mundão. Gente, fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Lembrando, pessoal, que eu edito meu vídeo. Procuro um pouco no mapa pra saber das ruas. Às vezes eu encontro, às vezes não. Mas é o que eu tento fazer pra vocês. Espero que vocês gostou. E até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Um beijão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.